Destruindo Fortalezas Interiores Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda a obtivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5 Precisamos destruir as fortalezas, destruir os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Se trata de argumentos, referimos-nos a obstáculos em nível intelectual. Se ao contrário é pretensão, está relacionado a problemas em nível emocional ou de atitude interior. O que se levanta contra Deus, contra o conhecimento de Deus e contra a verdade de Deus tem de ser destruído. Levamos cativo todos os pensamentos para torná-lo obediente a Cristo. Tudo o que pensamos, tudo o que sentimos deve ser levado cativo para que se torne obediente a Cristo. Cada pensamento, cada sentimento de se sujeitar completamente a Ele. Toda a fortaleza interior, todo pensamento, argumento ou toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus deve ser destruído. É isso que significa destruir fortalezas e desfazer as mentiras do diabo. Todos os pensamentos, sentimentos e atitudes precisam submeter-se a Cristo. É isso que significa edificar nosso interior, crer na verdade de Deus. Toda fortaleza é provocada pela mentira de Satanás. Ele engana a cada um de um modo diferente. O certo é que muitas pessoas chegam à igreja com fortalezas interiores. Não sabem quando nem como começam a se formar. Mas a verdade é que estão ali. Quando se fala em mentira de Satanás, refere-se aos pensamentos negativos, passageiros, que nos ocorrem de vez em quando. A ideia recorrente e pertinaz que acaba se instalando na mente de forma definitiva e converte-se em fortaleza. Não se trata de pensamentos isolados, mas de raciocínios e pensamentos inadequados, que formam uma argumentação forte, sólida e muitas vezes difícil de destruir ou mudar. Trata-se de um modo de pensar estruturado, construído através dos anos inconscientemente. O construtor dessas fortalezas é o próprio Satanás, o enganador e mitiloso. Ele invade a vida do ser humano para roubar, matar e destruir. E o que ele destrói? A personalidade, a imagem de Deus no ser humano. A vida alegre, feliz, livre, cheia de gozo e de glória. Ele se propõe a atar, oprimir e angustiar por meio de mentiras que chegam a formar na mente uma fortaleza. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.